Mobilideia, é uma boa ideia você vir aqui e deixar sua cozinha bonita porque é tudo diferente. Olha, em primeiro lugar, nas compras acima de R$ 1.600, você ganha essas duas cadeiras da Cote. É um conforto máximo e não é todo mundo que tem essas cadeiras, né? Não é todo mundo, principalmente aqui em São Bernardo. E com escolha é o tecido. Você escolhe o tecido de estofamento. Com que fornecedoras você trabalha? SCA, Tudasquine? Uma Froy, Modulare, da Cote, tudo da melhor qualidade. É a melhor qualidade. E sempre com garantia. E esta semana, só esta semana, tudo em 10 vezes sem juros. Preste atenção, aqui essa cozinha Manfrói. Manfrói eles estão entregando em 20 dias, por quanto? 10 parcela de R$ 210. Sem juros. Se você quiser outros acabamentos, tem também. Vem e escolha. Porque realmente é uma cozinha de primeiríssimas. Cadeiras estão maravilhosas. Olha, é um belo brinja esse que você está dando. Muito maravilhoso. Vendemos também atacado. É mesmo? Atacado para o escritório, para todo mundo. Outro modelo Manfrói para você é essa aqui. Olha, 10 parcelas de quanto? De R$ 101. Também sem juros. Também sem juros. Vem e escolha o acabamento. Olha, vale a pena. É uma loja que está com muita vontade de crescer e precisa da sua visita. Está precisando aí de movimento grande. Muito, nós estamos crescendo já. É mesmo? Isso, vendemos bastante essa semana. Que bacana. É claro que sim. Porque com esse preço, com esse acabamento, quem procura área de serviço, eles têm um projeto muito bacana aqui de área de serviço. Mas só esta semana, em 10 vezes sem juros, peço o orçamentista sem compromisso aí. Área de serviço completinha. Por quanto? 10 parcela de R$ 165 com todos os acessórios. Com todos os acessórios. Vem, os aramados. Realmente está tudo muito lindo. Então a semana inteira eles te esperam de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h. Sábado, das 8h30 às 19h. Domingo, das 11h às 17h. A Avenida Juru Batua, 640, qual o telefone aqui? 4125-5203. Também na Avenida Javacora, 177. 5594-7554. O site www.mobilidea.com.br. Estão fazendo o maior sucesso, espera a tua visita. Bem.